Eu vivia sonhando com um mundo que pensei que nunca fosse ver. Aí, um dia, entrei nele. Eu quero ir com você, pai. Um dia, você vai, eu prometo. Boa noite. A nossa principal notícia. O presidente da Incon e ícone dos videogames, Kevin Flynn, desapareceu. Ele foi visto pela última vez em casa, com seu filho Sam. É uma história de pai e filho. O meu personagem, o Sam, ele ficou sem o pai durante 20 anos. Eu prometi que se tivesse qualquer informação sobre seu pai, você seria o primeiro a saber, não é? Recebi uma mensagem ontem, em meio do escritório do seu pai, no Fiberama. E daí? E daí? Esse número está desligado há 20 anos. Onde é que eu estou? Eu sou Cora. Cora é muito curiosa. Quando conhece o Sam, é como se suas preces fossem atendidas. Seu pai foi o criador. Onde eu acho ele? Fique vivo. Que ele acha você. É a história de uma família. Sam? Quanto tempo? É sobre amadurecimento. Não vou pra casa sem você. Aí vem eles. E agora? Choca! Não vou pra casa sem você. 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 Obrigado.